Perguntei, perguntado, pronto. Não, eu vou começar pelo mais bobo, gente, que é o mais engraçado. Porque o mais importante é a gente falar do que o Bolsonaro vai dizer no depoimento hoje. Mas eu vou começar pelo mais engraçado, eu vou permitir. Bom, todos nós sabemos, a gente acompanhou o governo Bolsonaro, a gente sofreu na mão do governo Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro não é cercado exatamente por pessoas muito competentes. A gente sabe disso, a gente vê as atrapalhadas, a gente vê o que aconteceu. Está aí o Mauro César Cid que está mostrando dia a dia o que é isso. Pois ontem, estavam fazendo treinamento com o Bolsonaro, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E uma tensão, os advogados todos tensos, todo mundo tensos. Aí daqui a pouco o Marcelo Câmara, que é um dos assessores, um dos que não foi preso, e que é um dos que nós todos pagamos, um dos oito assessores que o Bolsonaro tem direito para oito funcionários que o Bolsonaro tem direito como ex-presidente, ele... Pessoal, só um instante, para tudo aqui, para tudo. Aí todos olham, o próprio Bolsonaro, os advogados, todos olham para o Marcelo Câmara. É o seguinte, amanhã quem vai em qual carro para o depoimento na PF? As pessoas ficam estateladas, assim. Como é que o cara para um depoimento, um treinamento que os advogados estão fazendo para decidir quem vai em qual carro? Assim, é não conseguir elencar... Aí, Gui, 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 eu lembro dos meus filhos assim, vou na frente! Sabe aquela história? É isso, é isso, exatamente. Eu vou na frente! É isso, e todo mundo olhou chocado para ele, assim, como assim? E a grande preocupação do cara era quem ia em qual carro hoje para a Polícia Federal. Bom, quando forem hoje devidamente arrumados nos carros para a Polícia Federal, as duas horas do depoimento, o Bolsonaro vai dizer aquilo que a gente já tinha tratado aqui, que o Flávio Bolsonaro me disse na semana passada na entrevista, de que o Mauro César Cid tinha acesso, vai sustentar que o Mauro César Cid tinha acesso ao celular dele, e o Bolsonaro, e mexia no aparelho dele, mesmo que ele não estivesse vendo. Ele deixava e não precisava ficar, a cada momento, o Mauro César Cid pedindo, mexe no meu... posso mexer no seu celular, presidente? Posso fazer isso? Não, ele tinha um passe livre para mexer no celular do Bolsonaro. E por que para o Bolsonaro é importante dizer isso? Porque ele precisa sustentar isso para justificar como que poderia ter o ConnectSUS, o aplicativo usado para mostrar que a pessoa foi vacinada, mostrar as doses de vacinação contra o Covid-19, no celular dele. Por quê? Se está ali, alguém baixou. Então, ao dizer isso, ele vai querer deixar implícito o depoimento que o Mauro César Cid deve ter baixado sem conhecimento dele. No entanto, ao longo do depoimento, o treinamento que foi feito com o Bolsonaro tem o objetivo de tentar fazer com que ele não crie arestas com o Cid. Eu não sei como que é possível o Bolsonaro tirar o corpo dele fora e não colocar tudo no colo do Cid. Mas a tentativa vai ser de que ao fim do depoimento, com que se saia sobre ele, o Cid não fique com raiva do Bolsonaro e principalmente a família do Cid não fique com raiva do Bolsonaro, porque aí é que está a chave da questão sobre a lealdade do Cid, para o depoimento do Cid na quinta-feira. Que é claro, seria muito ruim se o Cid chegasse na quinta-feira e falasse no depoimento que o Bolsonaro sabia de tudo e que ele fez a adulteração dos cartões de vacina com a anuência do ex-presidente. Quando perguntado se ele sabia da falsificação, quer dizer, sabia mesmo, feita pelo Cid ou feita por qualquer outra pessoa, o Bolsonaro vai dizer que não, que foi surpreendido. vai repetir a ladainha de que ele comprou 500 mil imunizantes, 500 milhões de imunizantes, eu acho o número, não sei a cifra de cabeça, certamente não foi 500 mil, mas que trouxe a vacina para o país inteiro, mesmo ele sendo contra a vacinação, e vai dizer por que ele é contra, por que a bula não mostra que foram feitos testes suficientes, enfim, aquela historiada toda que a gente está cansado de conhecer de trás para frente. E vai sustentar aquilo que a gente já falou aqui também, que já foi dito aqui e ali, que ele não teria por que dizer, mentir que não foi vacinado, mentir que foi vacinado, porque afinal de contas o mundo todo, segundo ele, saberia que ele não foi, não teria como ele enganar ninguém. A gente falou disso ontem, né? É o mundo todo, quem é o mundo todo? O mundo todo é muito amplo, é o mundo todo, a grande parte do mundo sequer sabe quem é o Bolsonaro. Então, haveria gente a ser enganada sim com um cartão de vacina falso. Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que mais importante do que o depoimento do Bolsonaro, a gente já tem uma ideia do que ele vai falar, é o depoimento do Cid na quinta-feira. A expectativa, como você disse, é que o Cid assuma tudo e que o Bolsonaro vai dizer agora que ele fez tudo. Mas essa troca de advogados do Mauro Cid fez com que a gente levantasse uma suspeita de que ele talvez estude uma delação premiada ou que essa opção esteja na mesa, né? Para a família do Cid e para o próprio Mauro Cid. Pelo que você apurou, com as pessoas que você conversou, qual a expectativa para esse depoimento do Cid? O Cid vai ser confrontado com o que o Bolsonaro disse agora, obviamente, e com o que os outros envolvidos na história já falaram. O Max Guilherme, outro assessor do Bolsonaro, já confirmou que acessou esse cartão de vacinação, baixou e imprimiu o cartão, mas não disse como ele conseguiu o cartão. Então, acho que o Cid é a figura principal dessa história, vai ser confrontado com todas as versões. A expectativa é que ele confirme mesmo tudo o que o Bolsonaro vai dizer e que assuma a bronca sozinho? Veluca, a defesa do Cid, que é um novo advogado chamado Bernardo Fenelon, até ontem, na parte da tarde, ainda não havia se reunido com o Cid. E aí tem um... Isso denota uma certa desorganização na defesa do Cid, porque esse advogado está constituído desde quinta-feira, se não me engano. Então, quer dizer, até segunda não havia se reunido com o cliente. Não estão, portanto, como ainda não houve essa reunião do advogado com o cliente, os interlocutores dessas pessoas não estão com informação nenhuma sobre como é que vai ser. Eu posso dizer como é que vai ser a expectativa do lado do Bolsonaro. A expectativa é aquilo que a gente vem falando. A expectativa é que o Cid assuma sozinho o que fez. Ou, no limite, não diga de maneira nenhuma que o Bolsonaro sabia da falsificação, da adulteração. Porque, de novo, segundo o Bolsonaro, ele não sabia. Então, quando ele diz, como o Flávio disse na semana passada, na entrevista para mim, a gente espera que o Cid fale só a verdade, essa verdade é a verdade deles, que estão sustentando, que é a verdade que o Jair Bolsonaro não sabia de nada. E eu acredito que o depoimento de hoje do Bolsonaro talvez seja um ingrediente importante para o Cid. E, de novo, repito aqui, é a família do Cid, que é quem está com o joystick do Cid, é quem está comandando, como é que vai ser isso. A família do Cid, vamos lembrar que o pai dele é um general da reserva, Mauro César Cid, como que o pai vai querer que isso seja respondido na quinta-feira.